Ele é um grande contador de histórias e isso é uma coisa que transparece absolutamente em todos os trabalhos dele. Tanto os trabalhos mais instalativos, tem uma experiência mais direta no corpo, quantos objetos menores e uma capacidade incrível de transformar pensamento em imagem. Meu primeiro caso de amor com obras do Silvio se deu em 94, fui na exposição dos 25 anos da Galeria Luísa Strina e lá encontrei a Caixa de Bolas. Aquela obra me encantou e eu não sosseguei enquanto não convenci a Luísa a me vender. A Torre de Babel é uma instalação de uma torre de rádios, começando com rádios de válvulas mais pesados e ela indo até, digamos assim, a esses rádios mais digitais. Era uma sala só com essa escultura, muitas pessoas cismadas com aquele trabalho, o pessoal querendo saber quem era o artista, era um trabalho bem impactante.